Música Oi meus amores lindos do meu coração Bom meus amores, tá começando mais um vlog E aconteceram muitas coisas que você não sabe Vocês que também não sabem Não sei que agora tem uma bebezinha aqui É a cachorrinha do irmão do Rick Ela foi pro show E aí eles vão encampar lá e tal Tudo mais Bom, nós estamos indo sair Eu e o Rick E vocês vão perguntar pela Dani E ela não tá mais aqui gente Acho que quem acompanha a gente pelo Instagram Sabe que ela já voltou Pra Califórnia, ela não tá mais aqui Muito triste né, ter que informar isso Pra vocês, eu também tô um pouco triste Um pouco não, tô muito triste Mas eu tô aguentando aqui A saudade Estamos conversando sempre Por isso que é bom vocês acompanhar a gente no Instagram Eu e a Dani vou deixar aqui na descrição do vídeo O nosso Instagram Pra você ir lá acompanhar e tal E é isso meus amores Bom, nós estamos indo dar uma saídinha E como sempre eu gosto de levar vocês comigo Pra onde? Pra qualquer lugar que eu vá Eu gosto de trazer vocês comigo E é bom porque vocês se sentem mais pertinho de mim E eu me sinto mais pertinho de vocês Então, tudo bom? Vou mostrar pra vocês meu look Eu passei minha maquiagem Que vocês estão vendo aqui Vou lá mostrar meu look pra vocês Tá friozinho, gente Bom, esse daqui é meu look, gente Essa sapatilha é tão antiga Tenho ela desde 2014 Comprei no Brasil Bom, eu tô assim Essa blusa aqui foi a mãe do Rick Que comprou pra mim Muito bonitinha Gostei Foi 4 dólares Meio baratinho Valeu a pena Passar essa maquiagem Que parece bem forte Não? Vamos lá meus amores Bom meus amores E eu coloquei essa jaqueta Porque hoje não tá tão quente Assim Mas também não tá tão frio E eu sei que eu vou passar calor com ela Então eu tiro depois E nós estamos indo pro lugar Porque eu nunca fui lá Então pra vocês E gente A Dani foi embora Pra Califórnia É muito chato É muito chato, Rick E sério, gente Eu tô muito triste Muito bolada com essa situação Porque é horrível Também a Lia tá viajando Pra Alemanha Acho que vocês já sabem, né? E vocês devem estar me perguntando Dá E fez vlog Despedida e tal Como que foi? Fez vlog ou não fez? Sim, eu fiz vlog E eu vou postar no canal Em breve Não sei quando Não sei que dia Mas eu vou postar, tá bom? Mas eu tô muito triste Com essa situação toda De ela ter voltado pra Califórnia Mas eu tô feliz ao mesmo tempo Porque ela tá com o marido dela, né gente? Agora ela é uma mulher casada Entende? Então Eu tô muito feliz E triste ao mesmo tempo Tô numa corda bamba Tô muito feliz Porque agora o Jordan também tá feliz Ela tá feliz com o marido dela Então isso me torna feliz Mais triste Porque era legal a companhia dela aqui Então se Dani Você tiver assistido esse vídeo Esse vlog, ó Muita saudade Sério mesmo O Rick também tá com muita saudade Eu sei que tá Porque Ai É sério Dá muita saudade Mas é isso, meus amores Então Vamos aproveitar um pouquinho o dia, né? E o bom é que A internet ela é incrível Eu consigo comunicar com a minha família Eu converso com a Dani Pelo Whatsapp Pelo videochat Por tudo Então ameniza um pouco A saudade Mas de resto Tudo bem Só a saudade que bate, né? Da minha família Dos meus irmãos Enfim Mas a gente consegue lidar, né? E é isso, meus amores É difícil, mas Tudo tem um porquê Bom, gente Nós chegamos aqui na cidadezinha Ela tem 79 habitantes O nome da cidade é Mendes É pertinho da nossa casa E tá assim aqui, ó E nós vamos nos encontrar Acho que com o Luke Eu não lembro Sabe que hoje eu não tava afim de sair de casa? Só estava com vontade de me arrumar Mas, sei lá Pra qualquer lugar que fosse eu iria Mas eu não tava muito afim de sair Então nem tá frio, gente Que enganação, né? Eu achava que fosse fazer um frio Mas o céu já mudou Olha como tá Vamos mostrar pra vocês Gente, seja bem-vindo Um tempo louco Um dia tá sol No verão tá frio No inverno tá calor Bem louco aqui Gente, imagina uma cidade pacata Com todo mundo da cidade reunido Num só lugar É aqui Bem-vindo Mace Partinhos Músicas E comidas É bom reunir os vizinhos, né? E fazer uma Tarde de integração Assim Acho que deve ser bem gostoso Vou fazer um 360 do lugar Então eu vou comer um hambúrguer Mas o brownie e a pipoca É gratuito, tá bom? Então se você quiser vir aqui É gratuito a pipoca E os brownies Se você gosta de brownie Você vai gostar muito Porque é muito gostoso Já já vou pegar uma pipoquinha Gratuito Que eu vou mostrar pra vocês E agora eu vou pegar meu hambúrguer E o Rick tá aqui Tando feliz Eu adoro cidadezinha assim Sabe? Que eu acho que é muito Assim, muito legal Gente, sério É meio tedioso Meio pacata Mas eu gosto Tipo, só tem um xerife ali Da cidade Vocês tão vendo um pedaço dele ali? Gente, ó Tá 1,25 o hambúrguer E o refrigerante 25 cents Peraí É, 25 25 cents E água 25 cents também E o café 25 cents Gente, dá pra acreditar Que a gente paga 25 cents Na Coca-Cola E agora eu vou colocar um pouco De ketchup E maionese Que eu amo essa maionese E vamos comer Vamos, meus amores Vamos ver se é bom Katsuki 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 O que é isso? É isso? Você vai ganhar uma pátula? Sim. É isso. 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 Recorde tudo. 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 Agora eu vou comer a pipoquinha grátis. Muito bom. Muito, muito bom. Que? Por que o que? Você disse que? Você disse que? Quer. É estranho ensinar português, né? Eu não consigo ensinar. Mas foi muito bom o sofoquinho ali pra completar. Muito bom, muito bom. Gente, eu tenho um sério problema em passar maquiagem e passar dentro do meu nariz. O que aconteceu? Eu vou falar pra vocês. Eu passei maquiagem dentro do meu nariz e aí eu fui tirar o excesso de pó com esse dedinho. Eu sei que é nojento falar isso. Meu nariz tá sangrando. Eu tô tentando. É que agora tá parando. Eu tô com papel aqui. Mas eu tô tentando limpar tipo esse redorzinho aqui. Então tá sangrando. E aí, gente... Eu odeio ver sangue. Eu odeio. Eu não prestaria pra ser doutora. Eu não prestaria pra trabalhar em um hospital. Porque... Ai, eu tenho agonia. Então eu vou comer mesmo um pouquinho aqui. O Rick vai ver o que tem ali naquela casinha. Vocês tão vendo aquela casinha ali? O Rick vai ver o que tem. Meu nariz tá muito... Tô com muito medo, gente. É sério. Eu tô muito desesperada, meus amores. O que vocês acham que vai acontecer com o meu nariz? Eu vou ter que usar absorvente, né? Gente, é sério. Tá ardendo muito. Minha unha tá... Por isso que eu não gosto muito de unha grande. Tá grandinha, ó. Essa daqui. Foi com esse dedo. Me confundu toda. E aí entrou dentro, tipo... Entrou bem... Ai, eu não quero falar que é horrível. Essa cidade é o nome do Mason. Que estranho, né? Que da hora. Então da próxima vez eu vou colocar o nome do meu filho de Marengo. Morango. Marengo. Ai, gente. O Rick falou pra mim não usar mais maquiagem. Ele falou que eu nem preciso. Preciso sim. Um tanto de espinha. Então é isso, meus amores. Tem muita criança aqui. Muita criança. Nós estamos esperando a nossa amiga. Aquele hambúrguer. Muito bom. Eu prefiro esses hambúrguer congelados assim, que as pessoas fritam. Eu acho que é melhor, sabia? E... É isso. Vocês gostaram do meu batom? É da Cake. Tem cheiro de massa de bolo. Hum, muito bom. Gente, já tirei a camiseta não, né? A jaqueta, porque eu já tô sentindo calor. E agora nós vamos ver as crianças brincando. E os fogos vão ser 10 horas da noite. Então eu e o Rick a gente nem sabe se um dia que tá aqui é até as 10 horas da noite, né gente? Porque é muito tarde. E eu tenho que preparar minha aula pra amanhã na igreja. Vocês já viram como que é mais ou menos a rotina, né? E o Rick tá aqui, ali, vendo os sinos. E... Tá bebendo a Coca-Cola toda. Tipo, eu tô com fome, mas eu nem quero comer muito, porque... Eu vou comer salada quando chegar em casa e arroz e feijão. Comer um PF, sabe? Arroz, feijão e ovo. Então quando chegar em casa eu como. Comer muita porcaria não é bom não, né? Mas aquele hambúrguer ali tá gostoso. Comeria mais um, mas tô afim. Coca-Cola também me deixa muito estufada, muito cheia. Então eu prefiro não comer muito, né, meus amores? Gente, agora vai ser a prova do saco, sabe? Corrida do saco. Muito legal, né? Ai, que saudade das gincanas. Época de escola é muito bom, né? Muito gostoso. Criançado se diverte. E aqui tem aqueles pula-pula, que eu não sei falar o nome. Aquelas camas infláveis, não sei o nome disso, gente. Brinquedo inflável. Para as crianças se divertirem. Mas a gente tá vendo que o esquema ali é outra coisa. É mais... Gincana mesmo. Coisa legal. Diga oi. Você viu o rato? Não. Gente, tem um rato morto aqui. Não vou mostrar pra vocês não, é deselegante. Tem gente que não tem estômago pra ver essas coisas. Tchau. 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 Muito animada. Tchau. Muito animada. Vou ver, vou mostrar pra vocês agora, tá? Muito alto. Bem-vindo, todos! Gente, não tem ninguém no show, vocês já viram um show sem ninguém? Pois é, é aqui, essa cidade só tem 79 habitantes, é, acho 79, não me lembro, não sei, é por aí, não tem ninguém aqui, cara, é bom! É só pra duas pessoas, agora tá chegando na gente, olha os carrinhos ali, top, gente, muito legal, tô amando, sério, eu adoro lugares assim, bacana, deserto, acho muito legal, sério, muito mesmo! Gente, enfim, eu vi que a gente não tem pique pra ficar até 10 horas da noite esperando os fogos, porque, ai gente, tá gostoso a festinha, legal, mas... Nós vamos agora visitar nossos amigos, porque, como vocês viram, é isso a festinha, tem gente que gosta, eu gostei, só que ficar até 10 horas da noite... Falou que não veio, não veio ninguém, então é melhor ir pra casa, vamos visitar nossos amigos, vamos ver se nosso amigo tá em casa... E vamos lá, meus amores, mas foi legal, foi gostoso, vocês viram que não é chato, eu gostei sim, mas... Isso devia ser uma escola... Realmente? Mãe? 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 É antigo, gente, a cidade toda é antiga! Olha como que é pra vocês verem, tem uma noção... United States Post Office Manson... Manson? Então é isso, meus amores... Ah, tem cada história pra me contar pra vocês, nós estamos indo pra casa de um amigo que fez eu lembrar de uma história, que eu não quero contar nesse vídeo, porque senão vai render muito... Eu prefiro fazer um vídeo à parte, mas eu quero saber a opinião de vocês, são histórias assim que eu fiquei... Sério, gente, é história... Eu preciso contar pra vocês, é que eu achei meio desagradável de contar esse tipo de história... Mas se vocês quiserem, eu não vou falar do que que é, se vocês quiserem eu conto, tá bom, meus amores? Eu sei que vocês gostam de ouvir senta que lá vem uma história, então eu vou contar pra vocês algumas histórias... Eu vou até fazer um quadro no canal de coisas que já aconteceram comigo, acho que vocês vão gostar de vídeos assim também... E, gente, eu já tô até planejando fazer esse vídeo, mas essa história que eu vou contar é... É tipo um... Deixa em off, eu não prefiro nem comentar... Mas vamos lá visitar nossos amigos... Amigo, vamos ver se ele tá em casa, eu gosto muito do pai dele, o pai dele é bem legal, infelizmente a mãe dele faleceu, ela tava com câncer... E eu gosto muito de conversar com o pai dele, eu acho que ele é muito sozinho, sabe? E a maioria dos filhos mora em outros lugares e aí eu sempre vejo ele na igreja sentado no último banco... Aí toca o zinco, acho que ele lembra da esposa dele que até chora... É muito triste, né? Então eu gosto de dar atenção pra essas pessoas que se sentem sozinhas... Então vamos lá na casa dele, eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho... Mas a festinha foi essa, eu tava meio paradinho assim... Eu... Eu gosto mais de festa mais agitada, porque eu sou uma menina muito agitada... Mas eu gosto de lugares parados, entende? É meio... É confuso, acho que vocês não vão entender... Mas é isso, meus amores, então... Vamos lá! Rikki! Tchau! O que você acha? Essa parte! Oh, parte! Que corne! Ah, teve pipoca de graça e Coca-Cola por 25 centos, valeu super a pena, amei, 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 amei! Gente, e pros que tem dúvidas, sempre perguntam que dia que eu tô gravando os vlogs... Hoje é sábado, hoje é dia 24 de junho... Então, é sábado... É... Eu esqueci o que eu ia falar... Esqueci... Esqueci, gente... Deixa eu lembrar... Não lembro... Mas eu ia falar alguma coisa pra vocês e acabei esquecendo... E a menina que tava lá... Também é da igreja... Acho que é a igreja de Batista... Ela é prima do Luke... Sabe o Luke? Nosso amigo... Quem não sabe quem é o Luke, vai e tem uns vlogs aí que tem ele... É a prima dele... Ah, eu lembrei que ia falar... Eu falei pra vocês que quando eu tava levando a Dani no aeroporto, apareceu um urso... Um urso, ele atravessou a rua... Eu tentei filmar, eu acho que mostrou ele... Não lembro, eu vou editar esse vlog... E tinha um urso, gente... Vocês acreditam? Um urso... Nossa, ele era pretinho... Lindo, 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 lindo... Quando a mãe me falou... Eu entendi zumbi... A mãe me falou... Eu pensei que fosse um zumbi... Aí eu falei... Hã? Aí eu olhei um urso atravessando a rua... Coisa mais linda... Era fioche, ele não era grande não... Mas também não era tão pequeno... Era médio, vai... Um urso, dá pra acreditar? Gente, aqui nos Estados Unidos a gente encontra de tudo... Urso, coelho... Bambis... Tudo, tudo na rua... Sério... Até guaxinim, gambá... Tem outro... Tem outro... Isso... Isso é cat, sim? Não... É... É... É um gato... É um gato... Eu pensei que fosse um coelho também... Ah, é o gatinho... Awww... Um bichano, gente... Coisinha mais linda... Ah, ele tem um cachorro muito lindo... Sério... Será que ele está em casa? Acho que não tem ninguém, hein... Você quer ver o cachorro? Aham... Eu não acho que ninguém está em casa agora... Gente... Tem bambis... Oi, bambis... Que bonitinho... Eles estão correndo... Meu amor, você tem um cachorro aqui... Não... Não... Eu não... Gente... Ninguém está em casa... Nem o pai, nem o filho... Ninguém... Só os gatos lá fora... O que acontece... A gente está andando aqui no mato... E eu estou sem sapato... Sem bota... Sem nada... E eu tenho medo... Porque tem cobras de jardim... Aqui nos Estados Unidos... Assim... Sério... Então eu fico um pouco com medo... Sabe... Eu não tenho medo de cobra... Mas eu tenho medo dela... Me picar... Entende... Então eu tenho medo, né... Mas eu toco nela... Entende... Mas eu não tenho medo... Como um aranha... Aranha eu não posso nem ver... Que já me dá... Vontade de chorar... Ai... Eu não sei explicar... Então... Vocês viram os bambu correndo... Que coisa mais linda... A natureza é dela, gente... Eu não me canso de dizer... Porque realmente a natureza... Ela é... Incrível... E... O gato está aqui correndo... Kitty, kitty... Ah... Kitty... Hey, kitty... Ah... Oh, kitty... Tô com fome... Quer comida? Não... Que lindo... Kitty, kitty... Não é mais um gatinho... É um bebezão... Parece um coelhinho... Coisa mais linda... Gente... O meu pé... Acho que ele foi picado nos 400 mosquitos... Sério... Gente... Olha só... Bebezinho... Mamãe tudo... Ah... Mamãzinho... Ai... Que coisinha mais linda... Gente... Que coisinha mais grilo da mamãe... Uns grilinhos... Essas... Perninhas de sabiá... Bom, meus amores... Eu tava dormindo... Aí eu acordei agora... Então eu tô com essa cara de... Já sabem, né... Tô morrendo de sono, meus amores... Já são onze e pouco aqui... Eu tenho que dormir... Porque amanhã é domingo... Eu tenho que ir pra igreja... Eu ia lavar um pouquinho de roupa... Mas aí minha sogra tá batendo roupa... Vai botar pra secar... Então nem compensa eu lavar hoje... Só vou lavar amanhã ou segunda... São roupas coloridas... Que susto... Pensei que era uma aranha... E... Eu vou tomar um banho... Que eu tô muito cansada... Muito mesmo... A noite eu fico muito cansada, gente... Eu tô sentindo aranha em todo lugar que eu vejo... Bom, mas esse foi o vídeo de hoje... Eu realmente espero que vocês tenham gostado... Eu tô com a vagina gripada... Porque eu tava tomando muita água gelada... Eu coloquei naquela garrafa térmica... Então tá trincando de gelo a garrafa... Aí eu tô com o meu nariz entupido... Minha maquiagem tá toda borrada, gente... Toda borrada porque... Eu tava dormindo, né... Eu dormi com maquiagem... Pra quê? Pra estragar tudo... Mas esse foi o vídeo de hoje... Ele foi bem assim... Curtinho... Não foi do jeito que vocês estão acostumados a ver, né... Foi um vlog basicão do dia... Então eu realmente espero que vocês tenham gostado... Eu gostei... Eu sempre gosto de fazer vlog... Porque é bom assistir depois... Sabe? Então eu acho que super vale a pena gravar... Mesmo que você não tenha canal no YouTube... É no YouTube... É muito bom você gravar... Pra você recordar... E depois assistir... E você vai lembrar... E vai sentir falta... É isso que acontece com os meus vídeos... Então... Se você gostou... Não esqueça de avaliar com aquele joinha... Que vocês sabem que eu amo... Coloca aqui embaixo... O que vocês acharam nos comentários... Que eu quero saber... Eu me interesso por todos os comentários... De todos vocês... É... Me acompanha nas redes sociais... No Instagram... Eu tô sempre por lá... Gente... Posto foto... Tô no Stories... Também me acompanha no Facebook... Na minha página... E também no meu Facebook também... Quem quiser acompanhar... Pode ajeitar... Eu aceito todo mundo... Sério... Vai lá... Tá bom meus amores... Um beijo pra todo mundo... Fique com Deus... Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje... Foi um vídeo mais basicão... Mas foi muito gostoso a festa... Na hora tava meio que fraquinha... Mas dá saudade... Depois que assiste né... Um beijo... Fiquem com Deus gente... Tchau...